Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, novos presentes e gratuitos para todos do Playstation 4 e mais de 50 jogos por apenas 6 reais galera, isso mesmo. E antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, ative o sininho e claro, compartilhe com a geral, que é muito importante. E sem perda de tempo e sem enrolação, bora lá! Começando aí com esses presentes no Playstation 4 galera, primeiro presente aqui para mostrar para vocês a DLC do Need for Speed Payback. Se você tem o jogo ou pegou ele na Plus, tem uma DLC aqui, Atalhos no Vale Fortune, então disponível no Playstation 4, mas vou mostrar um pequeno detalhe aqui para vocês galera, que eu olhei aqui agora. Ó, então até ontem galera, como eu vi aqui ó, estava disponível para resgatar. E como eu fui olhar aqui agora no Playstation 4 galera, ainda bem que eu olhei aqui agora, porque está aparecendo pago, mas no site está aparecendo até dia 23, hoje é 19, então espere um pouco aí para ver se vai aparecer gratuito. Vou atualizar também vocês todo mundo né, e essa DLC era para estar gratuito aqui no Playstation 4 também, como eu printei ontem. Como está aqui na Steam galera, na Steam está 100% grátis né, para resgatar, olha só para vocês verem, até dia 23, 2 horas, mesmo estando na Steam, no dia aqui também, no Playstation 4 é para estar disponível. E aqui no Origins também no PC galera, gratuito também até esse período. Então creio que no PS4 está bugada essa gratuidade velho, então vou esperar um pouquinho né, vamos ver amanhã depois para ver se vai voltar como está gratuito, como eu tinha mostrado no print para vocês. Beleza? E essa DLC aí galera, do Need for Speed Payback, revela aí aos jogadores todos os locais de colecionáveis, atividades e postos de gasolina presentes aí no jogo. Então muito legal aí né, principalmente se você gosta de colecionáveis né, e ainda por cima revela jogadores ao redor do mapa, muito interessante mesmo. Outro presente aqui galera, é do Call of Duty Warzone, da skin aqui, se você não resgatou galera, essa nova skin aqui, Vila Costeira. Então se você joga Warzone, vai vir um Warzone 2 aí, mas se você procura skins, novas skins né cara, que como todo mundo sabe, a maioria são pagas, e aproveite essa daí que está 100% gratuito. Se você não for clicar no link, eu vou deixar na descrição, só digitar lá Warzone né, no seu Playstation 4, Vila Costeira, vai aparecer essa skin aqui para vocês resgatarem, beleza? E a skin aqui ó, skin lendária, para o Constantia Miller, projeto lendário para o fuzil de precisão, lendário de escopeta, relógio lendário, emblema épico, cartão de visita épico, adesivo épico e pigente de arma épico e também XP em dobro por 60 minutos. E vou deixar o link na descrição para vocês resgatarem. E agora galera, tem um descontaço aí, de vários jogos, mais de 50 jogos do serviço EA Play, isso mesmo galera, vários jogos, mais de 50 jogos aí do catálogo, muitos jogos excepcionais, muitos jogos, principalmente jogos novos aí. E aqui para vocês verem ó, descontão de um mês no EA Play por 6 reais, voltou essa promoção e vale muito a pena, principalmente se você não tem assinatura, para aproveitar esse catálogo gigantesco. Aqui o catálogo, ó, tô aqui ó, jogos disponíveis, Playstation, tem Grid Legends, tem também o NFL 22, FIFA, tem vários jogos mesmo ó, Need for Speed, We Take 2, que foi jogo do ano, ano passado, FIFA 21, Star Wars Squad, UFC 4, o Star Wars Jedi Fallen Order, que muita gente queria jogar, o Need for Speed Heat, que foi dado agora em Na Plus. Tem aqui outro também ó, tem o Seas Plutude, o Battlefield 5, a E-Out, jogo muito bom também, o Evil 2, UFC se você gosta, The Sims 4, o Need for Speed Payback, Titanfall 2, tem outro aqui também ó, indo para o 3, na lista 3 aqui ó, o Need for Speed 2015, Max Effect, e aqui o catálogo da Codemestra, né, o Dirt 4, o Dirt 5, também tá incluído esses jogos aqui, se vocês gostam de corrida. Então aproveite aí essa oferta galera, ó, termina dia 30, dia 30 vai terminar, então vocês tem apenas 11 dias para vocês resgatar essa promoção aqui ó, R$ 6,00 mais de 50 jogos ao serviço EA Play, foi disponibilizado dia 16 e vai terminar dia 30 desse mês, então corre, porque são vários jogos nesse preço absurdo. E se você tá afim de jogar a beta do Call of Duty Mortal Kombat 2, galera, tá liberado aí no Playstation, somente no Playstation até amanhã, e como vocês estão vendo aqui ó, vai ficar disponível nas outras plataformas, dia 22 até dia 23 e dia 24 também vai liberar aí para todo mundo, né, dia 24 até dia 26. Então no momento você tá em dúvida de jogar nas outras plataformas, se você tá jogando no Playstation, tem um amigo no PC, não tá disponível no momento apenas no Playstation 4 e Playstation 5, beleza? Então esse aqui ó, pra quem tinha um jogo comprado, foi liberado de 16 até 17, e foi liberado ontem pra todo... ontem não, né, foi liberado isso. E foi liberado ontem pra todo mundo até dia 20 na família Playstation, e tirando a dúvida de muita gente também. E dia 22, 23 vai ser liberado aí praticamente pra todo mundo. E é isso galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho